Olá meninas, olá meninos, hoje a gente vai fazer mais um Eu sou rica ou eu sou pobre, com as tão queridas Stephanie e Julia E o tema de hoje é Dia dos Pais Nossa Stephanie, por que você cortou essa franjinha, hein? Ah, eu achei bonitinho Já sei Pobre adora uma franjinha pra não atrapalhar o olho, porque não pode fazer penteado Não costuma ir a salão e tosa uma franjinha e resolveu o problema A minha mãe que cortou, ficou bonita Tô vendo, tá toda torta Mas vamos ao que interessa Nossa, eu tô numa dúvida muito cruel, perdi o sono nos últimos dias Não sabia o que eu ia dar de presente pro meu lindo pai Ele tem tudo, mas eu me deparei com esse relógio Meu pai coleciona relógios Pra quê? Se ele tem um, todos tem hora igual E nossa, é azul Nossa, que bonito É automático, é importado Custa muito caro E combina com a camisa que papai comprou nos últimos dias E você, Stephanie? Cadê o presente do seu pai? Ah, eu sabia que ano passado eu comprei um relógio Era azul também E foi lá na feirinha Ele tava na liquidação Foi muito lindo O meu pai gostou Mas e aí, o que você comprou para o seu pai? Olha, o meu pai, eu não sei o que comprar, né? O meu pai, ele precisa de muitas coisas Ao contrário do meu Eu tive esse problema que eu não sabia o que comprar Porque o meu pai, como eu te falei, tem de tudo E o seu não tem nada, né? Então qualquer coisa que você dê pra ele serve Compre uma meia Pai pobre, adora uma meia É isso que eu ia comprar a meia Minha propaganda Aí sim, eu acho que tá na liquidação E a meia do meu pai já tá rasgada E eu tenho que comprar hoje Eu vou comprar uma de outro modelo Mas o que importa é a cartinha que eu sempre dou pro meu pai Cadê a sua cartinha pro seu pai, querido? Te amo Você acha que com um presente desse Um relógio desse eu preciso de cartinha? Ai, Stephanie, faça-me o favor, né? Mas você vai falar pra ele pessoalmente, então? Olha aqui Isso daqui já fala mais que mil palavras Ai, Julia Aqui eu escrevi errado Aí eu coloquei no verso da folha, olha Te amo, papai E o coração gigante Seu pai com certeza vai amar Agora mudando um pouco de assunto Mas que você entregar a sua própria cartinha Para o seu próprio papai? Não, não É o que eu fiz com muito carinho A minha cartinha Mas é que afona essa florzinha no seu cabelo, hein, Stephanie? Isso aí, amor Esse grampinho aqui A minha amiga bem prestou Stephanie, onde você vai comemorar esse dia? Julia, esse almoço Você já reservou um restaurante chique? Tô muito ansiosa, Julia Ih, nossa Onde você reservou? Lá, lá, lá Na casa dos meus avós Que a gente vai pra lá E vai fazer um churrasquinho Com refrigerante E ainda vai ter sorvete Salada de maionese Falafinha Pra passar o churrasquinho Nem me fala Já tá me dando aro na boca Nem me fala Pra que que eu perguntei? Bem característico de pobre, né? Churrasquinho na laje Você quer junto? Você quer levar seu pai? E a gente comemora juntas? Que tal? Stephanie Eu já reservei No restaurante de alto luxo Com o meu pai Ele vai jantar comigo Pena que vai ser um pouco rápido Porque o meu pai já precisa viajar Pra uma viagem de negócios Muito importante Fora do país Ah, por que você não fica com ele? Eu vou passar o dia inteiro com o meu pai Vai ser super irado E depois a gente comprou Uma piscina de plástico Sabe? Quando eu falei Que eu tinha uma piscina de plástico Para os meus prêmios Então, o meu pai A minha família Conseguiu dinheiro Para uma piscina maior E cabe em todo mundo Eu acho, né? Nossa, depois de tanta farra De tanta comelança Tudo cheio de gordura Ai, me dá repilhos na alma Seu pai no outro dia Vai estar super cansado Para ir trabalhar, né? Nada É que o meu pai Tá sem emprego Ele ficou desempregado Mas então, depois da festa A gente vai ter que ver um emprego Para o meu pai Eu acho que lá na feirinha Está tendo emprego Ai, estou muito ansiosa Porque eu quero que o meu pai Consiga ter dinheiro Para ano que vem A gente fazer uma festa Igual a essa Uma coisa bonita Que eu acho em pobre É que não perde a alegria, né? Ai Stephanie Eu tive uma ideia Como sempre Brilhante Sim Você quer que eu compre um presente? Apresentável Para o seu pai? Não um relógio como esse Mas um reloginho Que pelo menos Não vai dar defeito toda hora? Não, Julia Porque as melhores coisas da vida Não são coisas São os sentimentos Se eu der isso Mas não falar Papai Eu te amo Isso não vai valer Entendeu? Ai, Stephanie Você não muda, né? Não consegue ser uma menina sofisticada E diva Como eu Você que não muda, Julia Passa um tempo com seu pai Meu pai é um homem de negócios Um homem muito ocupado Que trabalha muito Para manter o nosso padrão de vida Da filha princesinha dele Bom, meninas Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei E se inscreva no canal Feliz dia dos pais E no dia dos pais Não esqueça Que o melhor presente Para o seu pai É você É o seu amor Tchau Tchau